Olá espectadores, brinque presente e eu tô passando super rápido aqui antes do vídeo pra pedir pra vocês que me apoiem na NimoTV galera. Pra quem não sabe eu tenho um segundo canal que mistura Apex Legends com Fortnite e se transforma no Omega Legends, é um jogo pra celular muito maneiro. E esse jogo fez uma parceria com a NimoTV e propuseram um desafio. E quem venceu esse desafio vai ganhar um iPhone 11 e 30 gift cards galera. Então mano, vai lá nesse meu segundo canal, confere os vídeos, me segue na NimoTV, o link vai tá aqui embaixo, beleza? Eu vou tá deixando o link aí no comentário fixado, então mano, baixa a Nimo rapidão aí, loga com teu Facebook e me apoia lá pra gente ficar em primeiro lugar e ganhar esse celularzão aí, beleza? Cara, de coração, vai me ajudar demais, cara, vai me ajudar demais vocês assistirem minhas lives e me apoiarem na NimoTV. E todo mundo que me segue lá e comentar nas lives, hashtag VimPeloBreakGames, eu vou mandar um salve em vídeo aqui no canal, beleza? Tamo junto! Ai, 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 eu tô muito feliz aqui agora porque eu consegui roubar esse caminhãozão lá na barra de militar. Só foi, moleque, sai da frente aí, tá no meio da pista. Foi mal, cara, foi mal. Sai daí, idiota. Vai passar? Eu te passo, hein? Ai, faza, faza. Ai, que cara chato. Eu que tô feliz por causa do meu caminhãozão, boladão, bonitão. Eu vou procurar aquele Pennywise. Quem sabe eu consiga mostrar isso aqui pra ele. Ah, não sei. Ô, cara, deixa eu entrar aqui. Aff. Sacanagem. Esse povo não sai daqui. Ah, tá sacando o meu caminhão. Ah, vou agora nessa ilha. Ah, quem sabe ele esteja lá. Uhul! Ai, caraca. Tô aqui com esse meu carro. Ah, bolado! Ah, meu Deus! Caramba! Que droga é essa, cara? Ei! Que é você, cara? Tava no meio da rua, porra! Cara, mãos pra cima. Hã? Ó os passinhos, você tá preso. Eu tava no meio da rua, cara. Que mão pra cima o quê, cara? Você que tava no meio da rua. Ah, toma! Ah, tu tem uma autoridade. Autoridade, cacete! Toma! Não, ah! Você tá valendo, mas na rua, cara! Ah, vou fugir. Ah! Toma! Ah! Não, não, não. Não, ah! Não, senhor, não, senhor. Tchau, otário! É! Tô aqui! Bibi! Ah! Ah! É isso! Ah! Esses caras se acham os reis na cocada preta! Ah! Ah! Eu sou o Pennywise, o palhaço dançarino. E eu vou arregaçar, cara! É! Toma! Toma! Toma aqui, ó! Toma aqui, ó! Toma aqui, ó! Ah! Ah! Sai desse carro! Sai desse carro agora, cara! Ah! Vai atropelar! O Pennywise, pra... Toma! Toma, cara! Ah! Aqui, ó! Você também! Ah! Para com essa palhaçada! Ah! Idiota! Bota aqui, cara! Você tem que ir pra prisão! Jogar o carro dele lá na água! Aqui pra prisão, o quê, cara? Tá me tirando? Tá de zoeiro com a minha face, cara? Ai! Nossa! Minha perna! Ah! Você também foi atropelado, idiota! Ah! Vem cá! Ah! Não! 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 Agora já era! Consegui pegar ele! Consegui! É isso aí! Era fake news! Toma aqui! Não! Toma! 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 Vou ter que dar fuga! Vou ter que dar fuga! Sai! Mulher! Véia! Agora vai dar bom! Não! Meu carro! Sai! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Esse cara é maluco! Esse cara é maluco! Ah! Ah! Isso! Olha o cara! Vamos embora! Vamos dar fuga! Vamos dar fuga! É agora! Vou pegar esse palhaço! Vai lá, idiota! Tchau, polessa! É! Consegui dar fuga daquele miserável! Eu quero ver ele me pegar de novo! Agora eu vou para a minha ilha! Tranquila! E bem! É isso que eu quero fazer! Nossa senhora! Eu vou me esconder naquela ilha! E ninguém vai me achar mais lá! Porque lá vai ser um lugar mais brabo de todos! E eu vou poder fazer todos os drifts que eu quiser! Igual eu estou fazendo agora! Eita! Cíldes! Vambora! Ah! 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 Cheguei! Cheguei! Eita! Consegui! Meu Deus do céu! Eu achei que esse salto não daria em nada! Mas finalmente eu cheguei aqui na ilha! E agora eu estou de boa! Vou poder morar nessa cabana e me esconder aqui nesse matagal se der alguma treta! Ah! Ah! Tem os hippies aqui, cara! Que doiteira! Ei, rapaziada! E aí? Tudo certo? É, mais ou menos! Acabou a bateria! Eu queria jogar Free Fire! Mas esse jogo é uma bosta! É todo travado e bugado! Seu otário! Tamo aqui! Ah! Volta aqui! Cabeludinho! É um gato de Free Fire! Ah! Toma! Toma aqui, cara! Ah! Idiota! Cadê o outro? Cadê o outro? Eu vou ter que caçar! Eu estou nessa ilha e vou ter que caçar! Essa é a minha casa! Adorei ela! Ela é muito boa! Meu Deus do céu! Caramba! Cadê o outro otário? Ele deve estar correndo até agora! Ei! Volta aqui, idiota! Jogador de Free Fire! Cadê ele? Ah! Não faço ideia! Não faço ideia de onde ele esteja! Só sei que agora eu posso ficar aqui tranquilão! E ninguém vai encher o meu saco! Ai, cara da nossa! Muito obrigada! Muito obrigada mesmo! Por ter me permitido chegar aqui com esse caminhãozão! Olha o tamanho disso aqui! Mas estou feliz pra caramba! Pelo menos, enfim, consegui chegar nessa ilha! Agora o Pennywise deve estar por aqui! E eu vou caçar ele! Ai, ai, ai! Cadê ele? Pennywise! Pennywise! Ai, caraca! Ah, não! Esse moleque aqui não, mano! Ai, meu Deus do céu! Calma aí! Eu já estou velho! Eu já estou velho! Vou ter um infarto se eu ver ele! Cadê ele? Cadê ele? Não, 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 não! Não pode ser! Não pode ser! Aqui! Vou me esconder aqui! Ai! Ai! Calma! Vou me esconder aqui, ó! Aqui! Esse mato! Cadê ele? Cadê ele? Pennywise! Cadê você? Ele está me procurando! Eu não posso deixar ele me achar! Ele está ali! Ele está ali! Meu Deus! Pennywise! Meu pai do céu! Não pode ser Arthur! Calma! Ele não pode me ver aqui! Ai, meu pai! Como é que eu vou fazer isso, cara? Já sei! Eu vou ter que começar a colocar mais armadilhas aqui! Calma, calma, calma! Beleza, beleza! Tá, eu vou pegar aqui! Deixa eu pegar... Tem uma granada aqui! Vou pegar e vou tocar ali, ó! Eu acho que ele estava por ali! Ok! Ah! 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 Peguei meu ar! Ah! Vou correr, vou correr! Ali! Não! Não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Sai daqui, moleque! Sai, moleque! Sai! 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 Vou ter que pegar o meu caminhão! Caminhão! Tem o caminhão do exército aqui! Não tem, não! Tinha! Ah! Não! Ai, ai! Ah! Vai, caminhão! Isso mesmo! Super resistente! Com a deterioração! Ah! Vai! Força! Força! Meu caminhão é muito mais forte que o seu! Ha, ha! Mas não! Se eles estiverem no mesmo movimento! Não! Não! Ha, ha! É, George, seu irritante, moleque chato pra verdel! Conseguimos! É, driftzeira! Ah, moleque! É isso que eu queria, cara! Acabei com aquele filho da mãe! Daquele George! Ele me achou na ilha mesmo eu não querendo que ele me encontrasse! E agora? Ele tá aí, ó! No mar! Ha, ha, ha! George! Cara, eu acho que eu vou ter que fazer uma busca por ele! Será que aqui tem barcos ainda? Vou tentar pegar... Ah! Ah! Beleza! Chegando mais rápido! Ah! Ok, ok, ok! Vambora! Subir nesse aqui! Esse aqui parece ser o barco mais de luxo que tem! Ah! Anda! Anda, desgranha! Ah! Droga! Isso aqui é uma porcaria subir em cima! Aí! Foi, foi! Esse aqui! Eu vou usar o barco de polícia pra fazer uma busca pelo George! Pra ver como ele está! Se ele está no oceano, se ele está bem ou se ele está mal! Tem sirene nessa bosta aqui? Parece que não tem, não! Tá, cadê ele? George! George! Estou fazendo uma busca marítima! Parece que ele não está aqui não, é? Ei, George! George! Foi por aqui que eu ca... Ah! Não! Ele está na frente! Não! Sai daí, George! O que é o George? O que vai ver? Não! Toma! Ah! Ele também está com um vício! Sai fora, maluco! Ai, caraca! Eu acertei! Você que era maluco? Vem, vem! Vem, por nós! Ah! Ah! Eu acertei! Ah! Toma! Pelo menos eu te atropelei junto! Toma, moleque! Toma! Ah! Aí! O que? Ah! 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 Melhor! Por que você está se escondendo? Ah! Você está se escondendo e se está fugindo de E-Mai! Nunca vi isso! Foda aqui! Ah! Toma a granada, cara! Ah! Toma aqui, George! Toma aqui, George! Ah! Toma! Ah! Você não vai me achar na ilha, moleque! Ah! Não! Vou matar com você! Ah! Ah! Eu estou... Eu estou velho! Eu estou velho! Pode perguntar o teu lóxido da vida! Eu tive um barto! Tô tendo um barto! Para, George! Ai, 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 ai... É mesmo? Mira, foi o hospital, George! Eita! George! Ei, você te ajuda mesmo! Por favor, George! Ei! Vem cá! Vem cá, vem cá! Eita! E agora? E agora? Vem no live! Hã? Ai! Toma! Minha canela! Por que você levantou, seu seu mentiroso? Vamos no hospital, vamos! Vamos lá, George! George! Você tem como sair dessa ilha aqui? Com o meu amigo Ricardo! Ah, é? Ai! Vamos ver se você ainda tem como sair dessa ilha, George! Fui! Vamos lá, vamos lá! Calma aí! Não, 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 não! Ah! Aí! Ai! Aqui! Aqui, beleza! Certo! Agora! Aqui! Ali! Tchau, senhor otário! Fique preso nessa ilha agora pra sempre! Enquanto eu vou ter uma vida de sucesso e glamour! Pelo amor! O palhaço não sair do ar!